Magno foi ferido na prisão. Ele não tá precisando de uma proteção ali dentro daquela cadeia. Todo mundo sabe que tem mais gente envolvida nessa morte de geniosos, só que ele não sabe quem é. E Lourdes é capaz de qualquer coisa pra tentar proteger o filho. Tô com medo de matarem ele lá dentro. Não vou matar, senhora fica tranquila. Eu vou falar com o pessoal, vamos ajudar o Magno. Eu não queria te pedir isso, que pra me ajudar tu vai ter que falar que ele é bandido. Hoje, amor de mãe. Tchau.